Fala galera, beleza amigo? Voltando com mais um vídeo pra vocês. Bom gente, comprei aqui essa ducha elétrica da Lorenzette Turbo. Comprei porque esse chuveiro aqui vem com pressurizador, banho com mais água e pressão. Certo? Por que? Aqui na minha casa a taxa fica muito próxima aqui do chuveiro e não tem pressão de água. Então a água sai muito fraquinha. Você vai ver no decorrer do vídeo, certo? E esse aqui ó, como mostra aqui, tem um pressurizador aqui dentro, tem um sistema pra dar uma batida e sai com a pressão suficiente pra que a água saia forte. Então eu espero que dê certo. O cara, esse chuveiro aqui ele custa, eu vou falar logo o preço dele, R$200, R$220. Eu paguei R$200 nesse chuveiro aqui. Espero que ele não me decepcione, certo? Vamos lá, eu vou substituir o que tá lá por esse. Vamos ver se vai dar certo ou não. Aí galera, esse aqui é o chuveiro que eu tava, na verdade tô usando ainda. Que eu vou substituir esse por o que eu comprei agora, certo? Ó, eu vou ligar pra vocês verem aqui, gente. Vou ligar ele aqui, pra você ver, a potência da água foi muito fraca, ó. Olha aí, gente. É muito desagradável tomar banho com chuveiro nessa potência de água aí, cara. Tá? Então eu espero que o outro seja mais forte, até porque tem a potência lá de ser mais forte. Então vamos lá, eu vou trocar esse pelo que eu comprei, tá gente? Vamos lá, substituir agora. Olha aí. Pra você ver a diferença deste pro outro, tá? Beleza, galera? Já instalei aqui o chuveiro, tá gente? Já conectei ali, certinho. Agora eu vou ligar ele aqui, sem estar ligado o disjuntor, tá gente? Pra gente ver se tem alguma diferença do outro pra esse, tá? Vou ligar aqui. Vou aqui na sala e vamos ligar ele. Cara, nitidamente você já vê a diferença do chuveiro, mesmo sem estar ligado a função aí pra aumentar a pressão de água, tá? Olha aí a diferença. Desse pro outro, até porque esse aqui, gente, ele tem, ele é bem maior, ele consegue jogar muita água no seu corpo de uma vez só, tá? Cara, sem palavras. Já gostei dele de cara, sem ligar a energia, tá gente? Eu vou desligar aqui, ó. Vamos explicar uma coisa pra você que não sabe como eu, tá gente? Olha, desliguei aqui. O que que eu fiz aqui? É, isso aqui, gente, é... Essa instalaçãozinha que eu fiz aqui, eu vou colocar ele pra dentro aqui, tá gente? Só que pra fazer o vídeo aqui, eu coloquei aqui mesmo, tá? Desliguei o... Desliguei o resisto da água, que fica aqui fora. No caso, no meu caso, fica aqui fora. E desliguei o disjuntor. Desliguei o disjuntor e fiz a conexão aqui. Feita a conexão aqui, antes mesmo de ligar o disjuntor, Você vai ter que ligar o chuveiro pra que a água entre pra dentro do chuveiro E fica aqui pra que não queime a resistência conforme tem aqui, ó. O seu chuveiro tá indicando tudo aqui, certo? Tá? Então você faz isso. Desliga o resisto, é óbvio, né? Desliga o disjuntor pra que você não leve choque. É... E após conectar aqui, antes de ligar o disjuntor, Você vai... Liga o chuveiro aqui. Desliga aqui pra que a água... Saia. E quando você ligar o disjuntor, não queimar a resistência, tá? Então agora eu vou fazer o que? Eu vou ligar o disjuntor ali e vamos ver se... Aumenta, realmente aumenta a pressão de água Desse chuveiro aqui, ligado no... Na energia, certo? Vamos lá? Beleza, galera. Agora eu já liguei o disjuntor. Agora a gente vai testar essa função aqui, ó. Pressurizador, tá? A gente vai ligar o chuveiro agora. Vamos ver se realmente vai aumentar a potência da água. Certo? Vamos lá? Então gente, com o chuveiro desligado aqui, a função desligada aqui, ó. Tá? Não precisa mexer aqui. Não sei se você vai querer colocar pra água fria ou água quente, mas... Pra ligar, pra acionar o pressurizador, não precisa mexer aqui. Só basta você ligar aqui na chavezinha de acionar a água, certo? Aqui tá desligado, ele vai fazer um barulhinho que vai acionar a parada aqui dentro, certo? Então vamos lá. Vou ligar aqui, ó. Ligar aqui embaixo. Vamos ver a potência da água. Caralho, velho. Olha a diferença, mano. Impressionante, velho. Olha só. Olha a potência da água. Ele fica fazendo um barulhinho aí, ó. Mas olha só a pancadra da água, gente. Que cai agora. Cara, vale a pena. Não me arrependi. Tô feliz pra caralho. Você viu no início do vídeo aí. A velocidade da água que tava saindo, né? Um ponto de chuveiro. E olha aí com esse aí agora. Ligado aí. Com o pressurizador. Vale a pena, cara. O preço, não é um pouco... Nesse chuveiro aqui foi... R$190,00, mas vale a pena. Pela qualidade aí da água. Olha só. E sai, tá? Ó, desligou. Beleza. Bom, gente. A minha caixa fica muito aqui em cima. Fica completamente um metro de distância do chuveiro. Como você pode ver aí, ó. Nota mil. Beleza? Então se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se você também tem esse problema com queda de água aí. Seu chuveiro é muito próximo da caixa. Vale a pena adquirir esse chuveiro aqui. Beleza? Um abraço pra vocês e fui.